Você conhece a Narizinho, não é mesmo? A famosa personagem de Monteiro Lobato, que vive as maiores aventuras ao lado do primo Pedrinho, da boneca Emília e do sabido Visconde de Sabogosa. Pois ela existiu mesmo, e foi uma menina extremamente talentosa, que cresceu e se tornou a personagem principal de uma bela e verdadeira história. Na infância, foi vizinha do autor do sítio do Pica-Pau Amarelo, e o inspirou a criar a doce garotinha do nariz arrebitado. Nascida em 1894, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, ela cresceu ao lado de 18 irmãos. Seduzida pelo som do piano tocado pelas irmãs mais velhas, dominou as notas antes mesmo de ler e escrever. Aos oito anos, já tocava com precisão e sensibilidade. Aos 13, foi aprovada para o Conservatório de Paris, em primeiro lugar, por uma banca que incluía os consagrados compositores Claude Debussy e Gabriel Forré. Como pianista profissional, conquistou o público e a crítica. Foi uma das maiores celebridades da música na Europa e nos Estados Unidos do início do século XX. Além da técnica e da sensibilidade, sua performance encantava a plateia pelo modo arrebatador de tocar, como num improviso. Parecia estar em transe, costumavam dizer. Famosa intérprete de Chopin e Schumann, foi também importante divulgadora da obra de Villa-Lobos no exterior. Dos livros para o mundo real. A linda trajetória de uma menina que não se contentou em ser personagem e escreveu sua própria história. As Reinações de Guilmar Novaes.